Oi galera, e no vídeo eu vou ensinar como desenhar um cubo em 3G passo a passo. Aqui, né, pra você começar a desenhar, você faz aqui essa parte do cubo. Puxar mais pra cá essa parte. Eu vou nem faço. Bem aqui. Aqui, né, você faz aqui essa parte, assim. Puxar aqui mais pra baixo. E você faz bem aqui também. Eu aqui, né, fazendo aqui no cubo em 3G. Aqui, né, você vai puxar aqui essa parte. Assim. Até aqui. Faz aqui até a gente em cima. Do mesmo jeito que foi aqui, né. Faz aqui. Bem assim. Agora aqui, né, puxar aqui também. Você faz bem aqui, assim. E... Puxar aqui. Bem assim. Agora, né, você vai aqui... E faz aqui, né... Um traço aqui pra recortar. Puxar aqui. Puxar aqui, né. Faço aqui um risco. Nesse risco aqui eu puxo, né. Um traço aqui. Daqui, né, eu vou e puxo aqui. Outro traço. E faço, né, aqui pra ter sem regra e com regra. Aqui, né, já acabo. E é aqui que eu começo aqui a fazer... A sombra, né. Um desenho em 3D. Faço aqui. Aqui, né, meio escuro. Aqui um pouquinho mais claro do que... Esse outro. Fazendo aqui, né. E aqui... Mais claro ainda. E aqui, coloco daqui. Pra ficar uma sombra. E pronto. E aqui, né, eu começo aqui... A recortar. Aqui, né. Eu já terminando aqui de recortar. Vou recortar aqui essas partes. Recortando aqui, pronto. Aqui tá aqui o cubo, né. Você pinta aqui essa parte aqui... De uma cor aqui... Escura. Agora aqui, né. Aqui eu pintei um tipo em preto aqui. Vai ser mais claro aqui. Tipo um... Cinco. E assim eu termino meu cubo em 3D. E esse é o vídeo hoje, galera. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E não se esquece de ativar as notificações... Pra apanhar no vídeo do canal. E até a próxima. Tchau. Tchau.